Música Olá, quase 26 mil profissionais de segurança pública vão trabalhar para garantir a tranquilidade da final da Copa do Mundo que vai ser disputada entre Alemanha e Argentina neste domingo. Entre eles, cerca de 15 mil policiais militares e 800 homens da Força Nacional de Segurança Pública. Como tem acontecido nos últimos jogos, o fechamento das vias e dos estacionamentos próximos ao Maracanã começa às 11 horas da noite da véspera da partida e o perímetro se estende no dia seguinte até o Parque da Quinta da Boa Vista, que fica a mais ou menos 3 quilômetros do Maracanã. Apenas torcedores com ingressos profissionais credenciados pela FIFA e moradores vão poder passar. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo. Apoio 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 Tchau.